Eu queria que as famílias que se amam no Natal Não deixasse que tudo acabasse em carnaval E eu queria que a sutileza daquela cena ao redor da mesa Se reprisasse entre pais e filhos naquele dia em que ninguém festeja E eu queria que os amigos não fossem tão secretos E que trocassem presentes de perdões naqueles dias mais incertos E eu queria que essa comunhão de Natal e Ano Novo Que muitos vivem todo ano Que eles vivessem o ano todo Pra ficar sempre de bem com o menino de Belém Tem que amar, perdoar, depois do Natal também O ano novo vai nascer E não podemos esquecer De desejarmos uns aos outros felicidades a cada amanhecer Um feliz ano novo Um feliz ano todo Um feliz ano novo Que tu sejas feliz o ano todo Um feliz ano novo Que tu sejas feliz feliz o ano todo E eu queria que os amigos não fossem tão secretos E que trocassem presentes de perdões naqueles dias mais incertos E eu queria que os amigos não fossem tão secretos E eu queria que essa comunhão de Natal e Ano Novo Que muitos vivem todo ano Que eles vivessem o ano todo Pra ficar sempre de bem com o menino de Belém Tem que amar, perdoar, depois do Natal também O ano novo vai nascer E não podemos esquecer De desejarmos uns aos outros felicidades A cada amanhecer Um feliz ano novo Um feliz ano todo Um feliz ano novo Que tu sejas feliz o ano todo Um feliz ano novo Um feliz ano todo Um feliz ano novo Que tu sejas feliz feliz o ano todo Um feliz ano novo Um feliz ano todo Um feliz ano novo Que tu sejas feliz o ano todo Um feliz ano novo Um feliz ano novo Um feliz ano todo Um feliz ano novo Que tu sejas feliz feliz o ano todo